Música Bom dia, meu nome é Alan Kartek, sou presidente da Associação de Guias Agendas de Colinos do Sul Estamos aqui recebendo mais uma leva de cestas básicas da Chapa do Solidário E estamos sendo contemplados aí com a associação com 130 cestas E a gente levou para Colinos, para a comunidade, 250 cestas Então são cestas básicas desde abril que a gente está sendo contemplado na Chapada dos Fiadeiros e Colinos do Sul Música Bom dia pessoal, eu sou o Felipe, sou condutor da Associação de Guias Agendas de Colinas do Sul Venho aqui falar através de todos os condutores da Chapada dos Fiadeiros O movimento da Chapada Solidária já conseguiu contribuir com mais de 1.500 cestas Para toda a Chapada dos Fiadeiros, vários municípios, Colinas do Sul, Alto Paraíso A Vila de São Jorge, dentro daqui do município de Alto Paraíso Também chegamos em Monte Alegre, Teresina de Goiás Então o movimento está sendo bem importante para todas as famílias de condutores, de moradores locais, de raizeiros De todo mundo que foi afetado pelo turismo, porque nós estamos infelizmente impossibilitados de qualquer trabalho E a maioria de nós a principal renda é só através do turismo Então a Chapada já conseguiu fortalecer diversas famílias Desde o começo que foi, o isolamento se deu no começo em março E o movimento já tem distribuído sexta desde abril E agora em julho o movimento continua forte Então a gente pede para você continuar contribuindo com nós aqui da Chapada dos Fiadeiros Muito obrigado Até 75 quilômetros de alto E a gente entrega sempre nas comunidades do Rio Preto, comunidade da Capela E o distrito de Vila Borba E o povoado do Jaó Todos foram contemplados com as cestas básicas da Chapada Solidárias Além de pessoas, ribeirinhas, piloteiro da beira do lago, Serra da Mesa também foram contemplados